olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou estar fazendo uma calda sem açúcar sem açúcar sandra sim sem açúcar estou usando a docente adoçante magro ele é usado em forno e fogão quem não pode estar usando açúcar cristal indico está fazendo essa calda para você estar colocando no seu pudim vou deixar um link abaixo na descrição para vocês estão vendo o pudim que eu fiz o pudim ele não vai no forno não leva ovos e nem gelatina para você que ainda não assistiu corre lá para ver aqui eu já coloquei a panela no fogo baixo e vou adicionar uma xícara de adoçante magro aí você vai estar né colocando ele com um pouquinho de água eu vou colocar meia xícara só meia xícara de água aí você vai mexer até a calda ficar no ponto tem pessoas que gosta dele mais clarinho gosto dele mais moreninho não deixa passar do ponto que senão ele vai ficar amargo tá bom pessoal e aí não se esqueça está sempre mexendo para ele não queimar agora ele já está no ponto já vou desligar e deixar esfriar e passar para um travessinho agora eu vou levar para a geladeira e deixar guardado quando for fazer um pudim eu já tem ele lá guardadinho né para mim está colocando no meu pudim e não esqueça de deixar seu like espero que gostem e fique com deus e até o próximo vídeo deus abençoe a todos e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL